Por favor, Senhor, por favor, eu ainda amo o Bruce. E eu não quero mais amá-lo. Eu não quero mais sofrer, por favor, me ajude a esquecê-lo. Por favor, me ajude a esquecê-lo. Por favor, me ajude a esquecê-lo. Você venceu. Já chega. Por favor, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero ser Deus. Eu quero que você decida o que é certo por mim. Eu me rendo à sua vontade. Eu estou... Não pode se ajoelhar no meio de uma rodovia e viver pra contar, filho. Com o que se preocupa mais? Grace. Grace. Quer que ela volte pra você? Não. Eu quero que ela seja feliz. Custe o que gostar. Eu quero que ela encontre alguém que a trate com todo o amor que ela merecia de mim. eu quero que ela encontre um homem que sempre vai vê-la como eu a vejo agora. Pelos seus olhos. Isso é uma oração. É? É. Mas boas. É boa? Boa. Bem-vindo de volta. Tem sorte de estar vivo, filho. Alguém lá em cima gosta de você. A B positiva. Ouvi dizer que essa coisa acaba num depósito qualquer. Grace. Oi, meu amor. O que é isso? Olha só pra você. Eu fui um idiota. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu não sei o que eu teria feito. Oh, meu amor. Eu juro que quis ter raiva de você pra sempre. Ah. O que você achou? Foi ótimo. É? Foi ótimo mesmo. Agora tem que ir. A enfermeira está esperando. Ah, tem o mesmo que ir. Claro, não vai doer nada. Na verdade, até vai achar muito prazeroso. Olha. Eu não sei o mesmo. Eu soube. Eu não sei. Nossa.